No ar, o rodada NBA. A Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos seis jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! O Chicago visitou o Charlotte. Boa atuação de Lamello Ball com 15 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Zach Lavin respondeu com 18 pontos e 9 rebotes. Um dos cestinhas foi Damar DeRozan com 28 pontos. O outro foi Terry Rozier, também com 28. A partida foi equilibrada e com o placar apertado até o fim do terceiro quarto. Destaque também para Maison Plumlee, que terminou com 21 pontos e 12 rebotes. No último período, só deu Hornets, mas vale a pena mostrar essa cesta linda de DeRozan. E suposto, o time da casa fez 34 a 17 na parcial e ficou com a vitória, 111 a 96. Ainda sem Kevin Durant, o Brooklyn recebeu o Detroit. Os Pistons foram bem coletivamente. Todos os titulares marcaram mais de 10 pontos. Pelos Nets, um se destacou. Karrie Irving, em grande fase, foi o cestinha com 40 pontos, 6 bolas de 3. O confronto foi bem parelho e teve 18 trocas de liderança. Quem mais pontuou por Detroit foi Sadiq Bey, com 25. No Brooklyn, Nick Lexton fez outra boa partida, com 27 pontos e 13 rebotes. Mas não foi o bastante. Os visitantes estavam mais calibrados. Conseguiram abrir uma folga no placar e seguraram a vantagem. Deu Pistons, 130 a 122. Muita emoção no encontro entre Celtics e Knicks. O jogo teve dois grandes destaques individuais. Jason Tatum com 35 pontos e 14 rebotes. E de Olhos Randall com 37 pontos e 9 rebotes. Jalen Brunson também foi bem, com 29 pontos. A partida foi lá e cá, com belos lances. Perto da metade do quarto período, Nova York colocou 12 de frente. Mas os Celtics foram buscar. Minuto a minuto a diferença foi caindo. E com menos de 50 segundos no relógio, tudo igual. O confronto foi para a prorrogação. E foi de arrepiar. No tempo extra, a vantagem não passou de 5 pontos para nenhum dos lados. E a decisão só veio nos últimos momentos. A menos de 8 segundos do fim, Jalen Brown perdeu dois lances livres e a chance da virada. Os Knicks abriram 3 pontos e Boston teve a posse para empatar. Tayton tentou na primeira e Brogdon nem conseguiu tentar a segunda. Vitória dos Knicks, 120 a 117. Sem Donovan Mitchell, o Cleveland encarou o Houston. Duplo-duplo para Jared Allen com 14 pontos e 10 rebotes. E também para Eva Mobley com 21 pontos e 10 rebotes. O cestinha foi Darius Garland com 26 pontos e 9 assistências. Pelos Rockets, nenhum titular passou dos 14 pontos. Os Cavs lideraram praticamente de ponta a ponta e não foram ameaçados. Sem sustos, a equipe abriu boa vantagem e conquistou uma tranquila vitória. 113 a 95. O Phoenix recebeu o Dallas. Luka Doncic ficou em quadra por apenas 3 minutos e mal participou da partida. Ele saiu lesionado após esse lance. Os destaques do jogo foram Chris Paul com 22 pontos e 10 assistências. E Spencer Dean Weedy, cestinha com 36 pontos e 9 assistências. Deandre Aiton também foi bem, 19 pontos e 20 rebotes. O duelo foi muito acirrado e com o placar próximo o tempo todo. A reta final foi empolgante. Com menos de 50 segundos para terminar, a diferença era de 3 pontos. A menos de 20 segundos caiu para 1. O lance que decidiu a parada foi mais na raça do que na técnica. Com esse rebote, os Mavs garantiram a vitória, 99 a 95. Os Clippers enfrentaram os Spurs. A dupla de Astros de Los Angeles estava afiada. Paul George fez 35 pontos e Kawhi Leonard 27. Eles foram, aliás, os únicos a passar dos 20 pontos na partida. Os Clippers dominaram o duelo completamente. Antes mesmo do intervalo, a diferença chegou aos 20 pontos. No segundo tempo, o ritmo seguiu o mesmo. San Antonio não liderou o confronto em nenhum momento. Los Angeles venceu os 4 quartos. E não teve problemas para sair com o triunfo. Final, 138 a 100. Na classificação da Conferência Leste, o Boston está em primeiro com 35 vitórias e 15 derrotas. Seguido por Filadélfia, Milwaukee, Brooklyn, Cleveland e Miami na zona de classificação aos playoffs. O último colocado é o Detroit, com 13 vitórias e 37 derrotas. No oeste, o Denver é o primeiro com 34 vitórias e 15 derrotas. Na sequência, aparecem Memphis, Sacramento, New Orleans, Los Angeles Clippers e Dallas na zona de classificação aos playoffs. Lá embaixo, o Houston é o último com 11 vitórias e 38 derrotas. Esse foi o Rodada NBA apresentado pela Budweiser. Fique ligado, amanhã tem mais. Fique ligado, amanhã tem mais.